Fala galera, Lancer aqui no Tagassom, nós fizemos a instalação de uma multimídia Android com CarPlay sem fio e Android alto Vamos mostrar para vocês agora o resultado que ficou a instalação dessa multimídia Multimídia de 9 polegadas instalada, junto a ela também foi feita a instalação de uma moldura específica para o modelo do carro Para assim permitir que fizéssemos a instalação Já conectei aqui ao iPhone via Bluetooth para a utilização do CarPlay sem fio Que é uma ferramenta que integra alguns aplicativos do seu celular para a multimídia Como por exemplo, Spotify, Deezer e aplicativos de mapa como Google Maps e Waze Você consegue utilizar aqui o Waze dentro da sua conta e o Spotify também já dentro da sua conta Beleza pessoal, fora estas ferramentas ele também possui o sistema operacional Android Nós temos acesso aqui por exemplo a Play Store para você baixar quaisquer aplicativos na multimídia Também aqui acesso ao YouTube Você consegue ver seus vídeos diretamente no YouTube do aparelho Pessoal, também instalamos uma câmera de ré E um detalhe muito importante Que quando nós fazemos a instalação de uma multimídia Comando de volante continua funcionando Beleza pessoal, busque um serviço top como esse para o seu carro Entre em contato com o Targa Som, a qualidade que se ouve E aí E aí